MÚSICA MÚSICA Jogada difícil para o ataque do Renan Carduz Tentativa de jogada terrestre do Ralph Nada feito E o fumble Fumble Primeira para 10 Bola com Wesley Rocha Tentativa de avanço pelo meio Conseguiu Muito bons com ótimos preços Acesando o site da Guerreiros do FA Corrida do Wesley Rocha aqui pelo lado direito Vai tentando avanço Começou um canal no YouTube A gente traz informações Passe lateral com Thiago Braga Vai avançando, tem muito espaço Passou pelo outro jogador, vai avançando pelo lado esquerdo Já está na linha de 10 horas, agida para o outro marcador E acaba sendo um parado Na primeira para o gol, bola com Wesley Rocha Corrida pelo meio Vibra Torcedor Achei E Tô se aguardando o snap Bola com ele Entrega para o Mamal Corrida off tackle pelo lado direito Vai avançar os dois Campo ofensivo Bola com o Renan Carduz Entrega para o Mamal Fumble recuperado Pelo Porto Alegre 4 guardas para a equipe do Armada Bola com o Renan Carduz Agora veio o passe, passe bom Alex Torreaba Do canal Falando de FA Bola com o Panther Lapayete Jr Bom punch, vamos ver se terá o retorno aqui pelo Porto Alegre E o Gorilas Vai tentar o retorno aqui pelo lado esquerdo Camisa 14 Vai avançando pelo lado esquerdo Já passou ali a centavo de vídeo gramado E é empurrado para fora Agora mais uma vez muito bem No punch return A corrida do Wesley Rocha pelo meio Vai tentando avanço Escapando dos tackles Já conquista o Porto Alegre E muito mais Vai avançando Camisa 22 Gorilas e armada Bola com o Antônio Freire Tentativa de corrida do Wesley Rocha Passou por cima do marcador Vai avançando Bola com o Antônio Freire Olho para o lado direito Tentativa de passe em profundidade Interceptado Vai aguardando o snap do Renan Bola com ele Entrega para o Mau Mau Avançando pelo meio Quebrou dois tackles Ainda está de pé Camisa 49 Bola com o Renan Cardus Passe para o lado esquerdo Interceptado Vai avançando aqui pelo lado direito O Camisa 29 Ainda está de pé O jogador da equipe do Porto Alegre Norias vai tentando quebrar E fugir de outros tackles O Luan Carvalho História que já possui aí Treze jogos E onze vitórias Duas derrotas Para a equipe da Armada Tentativa de corrida lá pelo lado esquerdo Conseguiu fugir de outros dois tackles O Running Back Tentativa de corrida do Thiago Braga Agora lá pelo lado direito Conseguiu fugir de dois Três tackles Ainda está de pé Camisa 19 Grande avanço do Thiago Braga Agora ainda Luta de tal que empataria o jogo Tentativa de corrida do Wesley Rocha Aqui para o lado esquerdo Quebrando vários tackles Ainda está de pé Quebrando o outro tackles E pode fazer de nada Fim de jogo Agora sim acabou E o Porto Alegre Gorilas É o campeão De independência boa